Oi, meu nome é Vanessa Ivo e eu sou professora de Biologia em um colégio estadual em Cepetiba. Eu conheci o Ecomuseu de Cepetiba através da Bianca Wilde, coordenadora, e que também foi minha colega de trabalho nesse colégio estadual. Num dado momento, na escola, quando a Bianca já não era mais professora lá, nós desenvolvemos um projeto de valorização da memória do bairro de Cepetiba e, como parte disso, levamos nossos alunos a percorrer o caminho do antigo Mola Imperial. Foi uma experiência muito gostosa, porque muitos alunos não conheciam esta parte do bairro e ficaram muito encantados com este reencontro, ao mesmo tempo que outros já conheciam e se sentiam como anfitriões nos levando para conhecer a própria casa. Afinal, eu e as outras duas professoras que tocamos o projeto não somos moradoras do bairro. Mais adiante, eu ingressei no Prof.Bio, um programa de mestrado para professores de biologia de escolas públicas. E o trabalho final deveria ser desenvolvido de acordo com a nossa realidade. Como eu sempre tive um olhar para os espaços não formais, ou seja, usar o espaço além da sala de aula para atividades educativas, eu achei interessante desenvolver uma atividade como o Ecomuseu. A partir disso, eu criei o Guia de Campo para a Praia de Cepetiba, um material que pretende mostrar para professores como esse trajeto pode ser utilizado dando um enfoque maior para a aula de biologia, porque eu valorizei o trajeto histórico-cultural já proposto pelo Ecomuseu, agregando algumas informações e um olhar mais biológico. Sendo assim, o Ecomuseu de Cepetiba passou a fazer parte da minha vida, não só porque foi o produto final da minha dissertação de mestrado, mas porque eu tenho um imenso carinho e desejo muito sucesso para todo esse projeto que tem essa felicidade de formar cidadãos e agregar pela luta em favor do bairro de Cepetiba.